Guerra comercial entre China e Estados Unidos O as na manga dos chineses e a corrida pela internet 5G assustam os americanos Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo O Equador descobre uma das maiores minas de ouro, prata e cobre do mundo Tudo isso fervilhando, agora, pra você, aqui no Me Salva News A nova fase do conflito comercial entre China e Estados Unidos Promete entrar numa fase diferente do que foi visto até então Desde que Trump elegeu a questão comercial como uma das suas principais bandeiras nas eleições de 2016 A guerra comercial entre Estados Unidos e China começou em março de 2018 Quando o governo norte-americano elevou as taxas sobre a importação de aço e alumínio chinês Em uma nova rodada, houve uma sobretaxação sobre diversos outros produtos chineses O que gerou uma retaliação por parte da China Desde então, os dois países vêm trocando uma série de ameaças terifárias As cadeias de produção entre os dois países são muito integradas E há produtos que os Estados Unidos compram da China que ninguém mais vende Como os componentes do iPhone, por exemplo Portanto, as empresas americanas haverão de sentir não só o custo mais salgado das tarifas Mas terão problemas de fornecimento em alguns casos A China, por sua vez, também é um importante mercado consumidor para a Apple Para a fabricante das aviões Boeing, para automóveis americanos e até para os filmes de Hollywood No capítulo mais recente desse conflito econômico O setor tecnológico é o que mais tem incomodado particularmente os Estados Unidos Ainda mais em função da liderança da China no desenvolvimento do 5G Segmento no qual a chinesa Huawei está muito mais à frente do que a Apple Ainda no que tange o aspecto tecnológico A China parece estar pronta para usar terras raras como retaliação em uma guerra comercial com os Estados Unidos As terras raras ou metais raros são um grupo de 17 elementos químicos com características especiais O grupo consiste em ítrio e 15 elementos de lantanídeos O escândio é encontrado nos mais raros depósitos de elementos da Terra E também é classificado como um elemento de terras raras Clara, direto de Pequim, qual a importância dessas terras raras para a nossa vida? Oi Xuxu, na verdade esses materiais não são raros apesar do nome É que eles são difíceis de serem encontrados nas concentrações desejadas Além de serem difíceis de se processar Pois possuem materiais radioativos que ocorrem naturalmente Como o urânio e o tório Eles estão presentes em coisas super comuns do dia a dia Como por exemplo, produção de gasolina, turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos, sistema de interface veicular, super baterias, celulares, TVs de tela plana, computadores, mísseis, super imãs, entre outros É com você aí no estúdio Obrigado Clara, esclarecedor E isso mostra a nossa dependência de alguns elementos e matérias-primas que às vezes nem imaginamos A importância estratégica tamanha que os metais de terras raras estão entre os poucos itens chineses Que Trump excluiu da lista de itens sujeitos a tarifas, impostos, extras Como parte dos planos para reduzir a dependência estadunidense dos fornecimentos chineses de minerais estratégicos O Pentágono iniciou conversações com várias mineradoras de terras raras em todo o mundo Como por exemplo, na África e mesmo aqui no Brasil Atualmente, Pequim representa 80% das importações estadunidenses de terras raras Segundo o próprio Serviço Geológico dos Estados Unidos Segundo a OMS, o Brasil vive uma epidemia de ansiedade São 18,6 milhões de brasileiros que convivem com esse transtorno Ainda segundo a OMS, até o final de 2018, 4,4% da população mundial Ou seja, 322 milhões de pessoas tinham ou já haviam tido depressão No Brasil, o número referente a essas situações era de 5,8% da população E quando passamos para a ansiedade, os valores são ainda mais preocupantes 9,3% dos brasileiros é ou está ansioso O que coloca o país como o mais ansioso do mundo As mulheres sofrem mais com a ansiedade Cerca de 7,7% das mulheres são ansiosas e 5,1% deprimidas Já entre os homens, o número cai para 3,6% nos dois casos A primeira colocação do problema no âmbito dos males mentais Foi feita pelo médico neurologista criador da psicanálise, Sigmund Freud Em 1894, Freud associou essa e outras reações físicas ao que chamou de neurose da angústia A ansiedade, considerada por especialistas o mal do século Existe quando o indivíduo se prepara para reagir ao risco, mesmo quando não há um risco claro E essa reação se transforma em seu comportamento padrão e não eventual Os sintomas de ansiedade podem ser Cansaço, suor frio, falta de ar, dores musculares e alterações, tanto no sono quanto no apetite A princípio, esses parecem ser apenas sinais de um determinado dia que não foi bom Mas podem mascarar algo mais grave Pessoas que estão vivendo um momento delicado, como a escolha profissional Ou nas vésperas de um concurso como o vestibular e o Enem Estão mais propensos a sofrer essa intensa ansiedade Meses antes de fazer a prova do Enem e do vestibular Eu estava completamente apavorado Meu sono ficou totalmente alterado E por mais que quisesse, não conseguia manter o ritmo de estudos Pois estava constantemente cansado Dias antes das provas, essas sensações ficaram ainda mais fortes Felizmente, um amigo me ensinou algumas práticas de relaxamento O que, no meu caso, surtiu um efeito muito positivo Consegui realizar o Enem de forma mais tranquila E acabei passando Clarinha, então a meditação pode ajudar nesses casos de ansiedade, é isso? Sim, Chuchu Além da medicação e da psicoterapia Existem métodos naturais que podem ajudar Com a ansiedade Especialmente para evitar as crises de ansiedade antes das provas Um desses métodos é a meditação Uma pesquisa da Universidade de Harvard Da Escola de Medicina da Universidade de Harvard Indica que meditar diminui sintomas como a dor e a insônia Para falar mais com a gente sobre meditação A gente está com o professor André Corleta O nosso professor e guru aqui do Me Salvo É com você, Corleta Olá, Clara Olá, Chuchu A ansiedade nada mais é do que a tendência de se fazer previsões futuras negativas Quando ficamos pensando Será que vai dar certo? Será que eu vou ir bem na prova? Será que eu tenho capacidade? São esses pensamentos da pessoa ansiosa E a meditação ela é sim um treino para se combater a ansiedade Como? Simplesmente deixando esses pensamentos de lado E focando-se no momento presente Nas sensações físicas Como na respiração No olfato Na visão e no tato Ou ainda Fazendo mentalizações Pensando em cenários positivos E de alguma maneira Deixando toda essa tensão Todas essas previsões Esses pensamentos futuros Um pouco de lado Pelo menos por alguns instantes O treinamento de meditação É um treinamento que requer certo hábito Não é fazendo uma vez Que você irá ver os resultados de imediato Tem que sim repetir Um pouquinho A cada dia Muito obrigado E é com você, Chuchu Perfeito, Clara Muito obrigado E obrigado também Ao André Corleta Nosso chefe maravilhoso Beijo no coração O Ministério de Energia e Recursos Não Renováveis do Equador Declarou na metade de junho de 2019 Ter descoberto Uma das maiores minas de ouro Prata e cobre do mundo Localizada na província de Imbampura No norte do país A mina foi batizada de Alpala Segundo especialistas Consultados pelo governo do Equador A região pode ser classificada Como um depósito de nível 1 Que são muito raros Mas responsáveis por mais da metade Da produção de cobre no mundo Um relatório preliminar De avaliação econômica Aponta que a Alpala Pode ser a maior mina subterrânea De prata do mundo A terceira de ouro E a sexta de cobre O local teria, segundo o estudo 10,9 milhões de toneladas de cobre E 23 milhões de onças de ouro Estima-se que a vida útil desta mina Estaria entre 49 e 66 anos Podendo produzir anualmente Até 207 mil toneladas de cobre 438 mil onças de ouro E 1,4 milhão de onças de prata O Equador possui um alto potencial Na mineração Tem em sua porção norte Algumas áreas geológicas Favoráveis à formação De jazidas minerais Os chamados escudos cristalinos Estes, por sua vez Soerguidos pelo choque Das placas sul-americana E de Nazca Formaram um cinturão Orogênico recente Que configura A atual cordilheira dos Andes A mineração E as atividades ligadas ao petróleo Este encontrado em bacias sedimentares São duas das principais Fontes de receita Para o governo do Equador Mas grupos indígenas E ativistas Criticam firmemente Os projetos em andamento Por considerar que eles ameaçam A biodiversidade do país Austrália, Canadá e Estados Unidos Respondem por 40% Dos gastos globais em exploração Tendo suas reservas Já bem exploradas O mundo produz 3 mil toneladas de ouro A cada ano Enquanto a quantidade de ouro Já extraída do planeta É de cerca de 190 mil toneladas Claro As especialistas indicam Que o atual pico Na exploração do metal Do ouro em si É um prelúdio Para um declínio perpétuo Isso é fato Ou é fake? Então, Chuchu Essa descoberta Ela colabora Com a opinião dos analistas Do setor de mineração Que afirmam Que não existe Mais nenhuma grande jazida A ser descoberta Nas últimas três décadas A descoberta de minas de ouro Caiu muito Apesar do investimento Em exploração Portanto, no futuro A ideia É que a nossa maior parte Do fornecimento de ouro Vai vir da reciclagem E não da mineração Existem também Outras possibilidades Como as chamadas Novas fronteiras Como o fundo do mar E os asteroides Surreal, né? É com você aí no estúdio Clarinha, muito obrigado Mais uma vez E por favor Traga aí umas duas onças De ouro 24 quilatos Que eu quero fazer um dente aqui Na frente, dianteiro Obrigado Me salva, Nilce A melhor e mais fácil Maneira de se manter atualizado Para o Enem Até a próxima Tchau